A Prefeitura da Capital suspendeu o projeto de natação que era fornecido para as crianças na passarela do samba. Vamos entender melhor o que aconteceu. O Alexandre Mendonça está lá, vai trazer detalhes. Oi, Xande. Pois é, Polito. Olha, cerca de 200 crianças, a cada três dias por semana, frequentavam aqui a piscina, porque faziam polo aquático, aulas de natação e várias outras atividades pedagógicas até mesmo para crianças autistas. Ou com síndrome de Down. Então, essas crianças agora tiveram as suas atividades paralisadas. Como a gente vê aqui agora, nesse momento era para estar acontecendo algumas atividades de natação e outras atividades que são feitas também nos contraturnos escolares para essas crianças, para essas 200 crianças e adolescentes. E segundo a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, é que, na verdade, esse projeto de natação, polo aquático, está passando por uma reestruturação. Não significa que seja uma reforma aqui nesse complexo, tá? Na verdade, é uma reestruturação do projeto em si, quer dizer, do funcionamento dessas aulas. Então, a Prefeitura ainda não deu mais detalhes sobre como vai ser essa reestruturação. O que disseram é que ainda não tem, por exemplo, data para que esse projeto volte realmente a oferecer essas atividades para as crianças, né, do contraturno escolar. Então, a gente vai ficar aguardando maiores esclarecimentos também da Prefeitura para a gente entender quando essas atividades vão voltar. Volto contigo, então, Polito. Obrigado, Xande. Vamos aguardar, né? Você segue tendo detalhes no portal ND+. É hora do Gé Mané.